Dizem-nos, um comboio que atravessa o Japão iniciou a viagem com 90 passageiros. E dizem-nos ainda que 52 desses passageiros saíram em Tóquio. Em Kobe saíram outros 29 passageiros. E não entrou nenhum novo passageiro no comboio. Depois perguntam-nos quantos passageiros continuam no comboio. Parem o vídeo e vejam se conseguem resolver isto sozinhos. Muito bem. Então, antes de mais, temos de ter em consideração que existem 90 passageiros no início da viagem. E depois sabemos que 52 vão sair em Tóquio e que mais 29 passageiros saíram em Kobe. Portanto, para sabermos quantos passageiros continuam no comboio depois dessas duas paragens, temos de pegar nos 90 passageiros que iniciaram a viagem, retirar-lhe os 52 que saíram em Tóquio e depois retirar os 29 que saíram em Kobe. Aqueles que ficarem depois disso corresponderão aos passageiros que continuam no comboio depois dessas duas paragens. E agora, para representarmos a informação que temos, podemos recorrer, por exemplo, a um diagrama em que temos uma faixa que vai corresponder ao número inicial de passageiros. Vamos então dizer que esta faixa corresponde ao número inicial de 90 passageiros. No início da viagem, o comboio levava 90 passageiros. E depois sabemos que 52 saíram em Tóquio. Então, vamos considerar que, por exemplo, esta quantidade até aqui corresponde ao número de passageiros que saíram em Tóquio. Então, esta faixa corresponde aos 52 que saíram em Tóquio. Aos 52 passageiros que saíram em Tóquio. E depois sabemos que saíram outros 29 passageiros em Kobe. Vamos então acrescentar aqui mais uma pequena faixa. Vamos considerar que até aqui temos 29 que saíram em Kobe. E assim, quantos passageiros é que continuam no comboio? Bem, se começamos com 90 passageiros, 52 saíram em Tóquio. 29 saíram em Kobe. Então, este pedaço que aqui falta, para completarmos, para termos uma faixa do tamanho da inicial, vai corresponder ao número de passageiros que ainda se encontra no comboio. Isto vai corresponder a quantos, quantos, continuam. Quantos passageiros continuam no comboio? Se esta parte já corresponde aos 52 que saíram em Tóquio e este pedaço aos 29 que saíram em Kobe, o bocado que aqui temos para completar a faixa, para que a faixa tenha o comprimento igual ao inicial, vamos ter aqui o número de passageiros que continuam no comboio depois dessas duas paragens. E quantos são eles, afinal? Para descobrimos isso, podemos começar por calcular quanto é 90 menos os 52 que saíram em Tóquio. 90 menos 52. Podem parar o vídeo e tentar calcular isto sozinhos. Muito bem, uma forma possível para pensar esta subtração poderá ser pensar que o que aqui temos é o mesmo que termos 90 menos 50 e menos 2. 90 menos 50 menos 2. E talvez assim seja até mais simples perceber que 90 menos 50 vai corresponder a quanto? Vai corresponder a 40. Temos 9 dezenas menos 5 dezenas, vamos ficar com 4 dezenas. Vamos ficar com 40. E a este valor falta-nos ainda subtrair 2. 40 menos 2. E 40 menos 2 vai ser igual a 38. E assim, ficamos a saber que depois desta primeira paragem em Tóquio, ainda vamos ter 38 passageiros no comboio. Esta parte aqui, correspondente a estas duas faixas, vai corresponder a 38 passageiros. Mas sabemos que depois houve ainda uma outra paragem em Kobe e saíram mais 29 passageiros. Portanto, aos 38 passageiros que estavam no comboio depois da paragem de Tóquio, vamos retirar os 29 passageiros que saíram em Kobe. E podemos pensar nesta subtração, podemos reescrevê-la como sendo 30 mais 8. 30 mais 8 corresponde a estes 38 que aqui temos. E a este valor vamos subtrair, vamos subtrair 20 e vamos subtrair 9. Reparem que não podíamos subtrair 20 e adicionar 9. Nesse caso, não estaríamos a subtrair 29. Precisamos de subtrair 20 e de subtrair 9 para subtrair 29. Estamos a subtrair 2 dezenas e 9 unidades. 2 dezenas corresponde a 20 e 9 unidades a este 9 que aqui temos. E agora podemos olhar para a expressão que aqui temos e calcular primeiramente 30 menos 20. E 30 menos 20 são 10. E falta-nos ainda adicionar 8 e subtrair 9. Menos 9. E agora, quanto é 10 mais 8? 10 mais 8 sabemos que são 18. E ao 18, falta-nos por último subtrair 9. E 18 menos 9 é igual a 9. Uma forma possível de pensar em esta subtração poderá ser lembrarem-se que se a 18 retirarmos 8, ficamos com 10. E para retirar 9, que era aquilo que queríamos, já só falta retirar 1. E 10 menos 1 são 9. Portanto, depois das duas paragens, ficamos com 9 passageiros no comboio. Dos 90 passageiros que iniciaram a viagem, 52 saíram na primeira paragem e ficaram 38. Desses 38, saíram mais 29 numa segunda paragem, ficando apenas 9. 9 passageiros correspondem ao número de passageiros que continuam na viagem depois destas duas paragens. Quantos passageiros continuam no comboio? No comboio continuam 9 passageiros.